Fala galera, dê um joinha, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Mas vamos fazer isso. Legal, legal, deixa eu ver quem... Olha, pegou no pau. Assim, assim, assim... Juro que é assim. Assim, mano. Otávio, vamos fazer... A gente foi acordar umas pessoas agora mesmo. Pegou a mão do cara, mandando pau. É, mano. Puxa meu dedo. Puxa meu dedo. Otávio, puxa meu dedo aqui, ó. 70 anos de idade. Imagina ele e o Sérgio falando junto. Os dois é o... Puxa aqui. Puxa aqui. É que as vezes os cara ver a gente, acho que a gente é uns baita de um maluco, tipo... Que não tem noção da vida, tá ligado? Só me fala bobagem. Vou... Os cara eu vou, né? Vou fazer merda. Puxa aqui. No meio da reunião, modo sério, ele dá um sério. Puxa aqui. É, ele dá um peidão e fala, eu sou foda, né? Ah, o melhor, mano. O melhor foi como ele chamou a gente, velho. Tô com a garotada agora. Mano, eu juro pra Deus, eu tava em casa, segunda-feira, 10 da manhã. É culpa tu, Silvio. É culpa minha, é culpa minha. Mano, cara, eu tô com dor aqui. Deixa eu começar. Falei, falei. Falei o que todo mundo queria falar. Mano, ô, segunda-feira, 10 da manhã, tava em casa a sua avó. Tô muito curioso. Jogou verdade na cara agora. Vocês são muito idiotas, mano. Ô, segundona, ligando o número, ligando pra caralho, 011, ligando, ligando. Falei, mano, é a time cobrando, velho. Não vou atender, não vou atender. Aí, mano, depois de 10 vezes atendi. Juro, nunca tinha falado com ele na vida. Ô, Leandrão, Otávio Mesquita aqui. Eu falei, vai tomar no seu cu, Otávio Mesquita e cover do Otávio Mesquita e negro que tá me passando o troço. Você acha que eu sou idiota? Ele, ô, não, Leandrão, peguei seu número com a produção aqui. Eu queria gravar uns negócios com vocês. Falei, ô, meu senhor, tenho mais tempo o que fazer. Aí, ele ligou por vídeo, mano. Aí, o Otávio Mesquita, 10 da manhã, assim, eu falei, ô, Otávio. Ô, Otávio. Ô, Otávio. Ô, Otávio. Como você tá... Ô, Fui Anhento. Ô, Fui Anhento. Mano... Não, tá só. Eu quero mais uma. Obrigado, mano. Aí, ele, mano, a conversa era essa, mano. Ele, assim, ô, falei com o viado do ratinho. Já tá tudo certo. Fui lá... Ele falou desse jeito. Já tá tudo certo. Fui lá, enfiei dois dedos no rabo do ratinho. Ele gostou. Ele vai botar um quadro de vocês lá. Ele falando desse jeito. Ele falando desse jeito. Quadro nosso. Quadro nosso lá. E ele falando assim. Ah, porque aquele véio viado do ratinho. E eu, assim, a minha Nossa Senhora, Otávio. Aí, mano, ele é desse jeito 24 horas. Não, mas se não for do ratinho, vai no domingo. É, ele falou, vou botar no Silvio. Falei com o Silvio. Caralho. Caralho. Assim, mano, assim. Fiei dois dedos no cu do véio. Assim. Ele falou. Meu dedo, só tem um peidão. Ele falando, mano. Funhainhento. Funhainhento. Aí, gravamos... E depois gravamos com o Ivo Holanda. Aí zerou. Aí zerou. Caralho. Termina do Otávio. Aí tem ele transmitindo pra gente. É. Né? Não, falando assim, rapaziada. Convencendo a gente a fazer bacana. O Otávio Mesquita me ligou. 10 da manhã. Os caras assim. Ô, Lele. Vai tomar no seu... Ô, Otávio Mesquita, mano. Falei, mano, olha o áudio do véio. Aí, mano, só falando absurdo. Muito mais absurdo do que a gente acha que a gente fala, velho. Os caras falam assim, o que que tá acontecendo, Lele? Pra onde você tá indo na sua vida, mano? O que que era pra fazer? Era pra acordar. É. Pra acordar. Acordar famoso, tá ligado? Ah, mas... Tipo, o E.T. rodou. Ah, mas na ideia dele seria... É bom isso aí. Beleza. Mas que famoso que você acha que a gente foi acordar? Ah, com certeza foi o Drake. O Justin Bieber. Não, dá uma dica aí, vai. Vocês... Marquito. Foi acordar o Marquito. Não, não deu. O Marquito não deixou. Marquito não aceitou. Já pega aqui se o Marquito não aceitou. Não, não, não. Quem você acha que aceitou? Caralho, mano. O Azeitona e o... Lembra do Azeitona? O Segurança do Ratinho? Azeitona. Caroço e Azeitona. Caroço e Azeitona. Não, como chama a mina? Apavorou. Apavorou. É, o elenco do Ratinho. Que a gente começou a fazer esse quadro também no nosso canal, tá ligado? A gente, com o tempo, a gente começou a fazer o pagode na rua, a gente falou, mano, isso já encheu o saco. Aí, era pandemia também. Ah, já tá na pandemia. Ah, não, não. Há muito tempo atrás, a gente, mano, vamos fazer outros quadros. Aí a gente veio com os trotes. Vocês chegaram ouviu nossos trotes já? Que a gente fazia na rádio? Não, não vi. Vocês nunca viram? Isso eu não vi. É bem legal, cara. A gente faz isso há uns 3, 4 anos também, né? E a gente foi fazendo outras coisas. A gente pensou na pandemia, mano, algo mais fácil da gente fazer. Vamos acordar as pessoas que nem o E.T. e Rodolfo fazia. Aí a gente acordou o Alec, o Tiringa, o Tiringa puxou uma faca, quase puxou uma faca. O Alec dos olhos? Acordou, é maravilhoso. É maravilhoso. Fomos lá na mansão dele lá. E como você fala que ele não é famoso? O Alec é... Não, não, não. A gente tá falando com o Otávio, é. A gente fez pro nosso canal. Ah, tá. O Alec. Vocês foram no castelo do Alec? Fomos, mano. Não, calma. Daqui a pouco vocês contam do Otávio. Eu quero saber do Otávio. Não, a gente acordou esses caras aí e aí ele falou, olha, agora vai mudar a vida de vocês. Ah, sim. Juntou a gente, ó. Agora fudeu. A minha vida foi antes e depois... Desse quadro. Desse quadro. Eu inventei esse quadro. Acordando. O E.T. Rodolfo zero depois. Eu inventei. A vida de vocês vai mudar. Tamo fodidos os quatro, fila porra. É isso. Caralho, vai mudar. Liguei, Giovanna. Compra geladeira nova, mano. Vamos mudar a nossa vida. Fudeu. Reforma nova. Tá empolgada. Mudou, opa, caralho, a gente tá mais fodido. Gravamos com a galera, nada a ver. Passou no ratinho, passou no ratinho, mas tipo assim, mano. Dois minutos. Mas sabe o que a galera falava? Tipo assim, porra, da hora. Aí o Otávio Mesquita queria fazer rima, mano. Ah, não. Aí esquece. Aí ele vinha fazer piada e aí ele botava nós pra rir da piada dele, mano. Aí tinha hora que a gente já não ria mais. Tipo assim, mano, ele é parceiro, ele é gente boa, tá ligado? Só que nós tava no mesmo barco todo mundo. Aí ele chegava pra mina e ele fazia tipo umas piadas muito nada a ver. Aí a gente lá junto. Aí os caras assim, nossa, pagode do Fenso tá mó sem graça, hein, mano. A gente falou, porra, mano. Mas eu sou nem eu que tô falando. Não, mas pera aí. Ele ficava de frente do pagode? Acho meio zoado. A gente tava com o link de apoio ali, tá ligado? Ah, mas é zoado, mano. Quem faz o barato é vocês. Ah, não. Mas na real a gente topou também, tá ligado? A gente tá falando tudo isso zoando também. A gente topou também, tá ligado? A gente tá ligado lá de pegar um sapo da Amazônia e lamber pra ver se morrer em 0,3 segundos. Tira ele, tira ele pra outro. No nosso canal foi foda. A gente acordou o Kid Bengala, Elisa Sanches, o Alec, o Tiringa. Tiringa deve ser. O Tiringa foi maravilhoso. É maravilhoso. Eu não conheci o Tiringa, mano. Mas se a pessoa tá dormindo pelada, truta, se vira, meu amor. Então, a gente sempre combina com alguém pra, tipo assim, como que ele dorme? Eu liguei pro Charles e falei pro Charles, do Tiringa, no caso, e falei, ele falou assim, puta, o Tiringa tá dormindo aqui em casa, né, ele mora aqui e tal, o Charles tem uma casa aqui, ó, tá dormindo aqui em casa e tal, e ele sente muito frio. Então, com certeza ele vai estar de roupa. E aí cês chegam cedinho. Chegou, tipo, seis horas da manhã lá na casa do Charles. Tiringa deve acordar quatro e meia. Quase cedão. Só que como ele tinha um negócio também, como ele não tinha muito o que fazer aqui, ele ficava meio na cama até um pouco mais tarde. Boa. É umas oito. É umas seis. É umas seis e meia. Aí chegou pra acordar ele, ele não entendendo nada, ele não conhecia a gente, óbvio. Tadinho do Tiringa. Tadinho. Mano, ele é muito bonzinho, muito legal. Ele não ficou puto, não? Ele queria puxar uma faca por ela. Não, puxou. Só que na baia. Não deu tempo pra ele tirar da baia. Só que os moleques, às vezes, falam umas paradas, eu acredito. Mas que... Não é que eles queriam me enganar. Falei assim, meu, só entrar que ele já tá esperando. É. Ah, então tá armado. Então tá combinado? Não, ele só quis dizer, tipo, tá esperando pra... Já tá pronto. Já tá pronto. Já tá pronto. Eu não sabia. Eu não sabia que era Tiringa, mano. Cara, eu fui, buá. Ele já levantou assim, foi na mala, pegou a faca. Falei, é, puto, o cara é mó puto ator, né, velho? Fudido. Eu vou pra cima, caralho, não sei o quê. Já chega o Charles. Não, Tiringa, não é amigo, é amigo. Falei, caralho, que me dá uma facada de verdade, mano. Caralho. Tá armado. Esse é... Esse é foda. Esse vai dar bom. Esse é foda. Mano, ele puxou, puxou, xingando. Caralho. Eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Imagina tá dormindo, chega a usar um batacar. Tá encolhando, né, saco na cara, aaaaaaaaaaah. É, e aí, tadinho. Aí, tipo, demorou meia hora pra ele entender, depois a gente foi conversar com ele, foi explicar e tal. Tadinho do Tiringa. Ele não gosta da gente. Ele odeio, ele odeio. Ele odeio, eu odeio. Eu odeio, eu odeio. Então você chegou a pouco de fora Toma no seu cu Vai, cara Soitirinha, quando você mora? Moro pro mato, né? Você sabe esse Jacarão no seco anda? Toma no seu cu Só que esse retardado fazia isso Fora da gravação, não tava gravando Não tava, ele fazia por ele Aí o velho ficou puto com nós Sem gravar E tipo, é super compreensivo, né, cara? Pô, ele não tava acostumado, ele não tava entendendo O que tava acontecendo, por que a gente foi gravar com ele Por que a gente foi fazer tudo isso, tu sabe? É um negócio até que a gente meio vacilou, assim Ah, e o Tiringa, ele tá na internet, mas não é o cara da internet Ele não faz a menor ideia Só filmam ele, só filmam ele E a vida dele Ele tá lá, mas não é o cara, tipo, tá ligado Ah, os caras me zoar, aí é de boa E o Kid? Mano, não, só completando o Tiringa E depois, uns dois dias depois, eu fui almoçar com ele Com o Charles, o Tiringa O podcast que ele for, mano, vai estourar Vê que ele tem uma história de vida animal Cara, ele contou a história da vida dele Assim, eu fiquei ouvindo, assim, ó Animal lá, em Serra Talhada Eu nem posso falar, cara É com o Tiringa, ele acho que ele tá no mato do outro, né? Muita gente fala Tais o Tiringa, a gente tem na Tiringa Não, não é que ele tá em Serra Talhada É, Pernambuco É, Pernambuco É, Pernambuco Eu acho que ele tá lá, deve tá lá Interior do Pernambuco Ele é tiozinho, né, mano? Tem que esperar, passar as paradas Eu fico imaginando os caras acordando, Alex Ah, esse é louco Ah, é com o Alec, mano O Alec ficou feliz demais Ele, pô, pagode do ofiso no meu quarto O Alec é um anjo Ele agradecendo, vocês vieram até aqui Obrigado, agora vamos tomar um café Já que vocês já me acordaram Vamos tomar um café Mostrando, mostrou o castelo Geralmente você fala com açúcar ou sem Fala com nicotina ou sem o café? Com filtro ou sem, mano? Mano, gente boa Ele mostrando, ele ficou mó feliz, mano Aí, não, ele ficou feliz também Não, o Alec é muito fofo Muito, muito fofo Ele é um anjo E o Kid? Ah, o Kid a gente fechou lá com a galera da Brasileirinha Sempre eu, né Falei com a galera da Brasileirinha Meu Deus Aí, ó, vamos acordar o Kid Mas na hora que o Eros puxou o edredom Mas veio uma anaconda Ele tava peladão? Não, ele tava de sunga Sunga, acho que violeta, não era? É, não sei Mas só que daí ele começou a bater na ponta Pra ver se voltava pra vida, sabe? É, não dá pra entender Aquilo respira a parte, né? Ele falou pra gente Depois que ele gosta Ele bota no ombro E bate nas costas pra acotar Você tem noção É, tirou o CPF pra rolar Mas molão é aquela coisa Mano, é aqui, mole Mano, é 32 centímetros, não é? É Sei lá 32 Você é louco Não tem como deixar a dor ali sem desmaiar Mano, é um braço É um braço, velho E nós foi Um braço de uma pessoa de 14 anos Os caras estavam gravando um reality lá ao vivo Aí falaram, ó Se chegar aí Acho que era de manhã que a gente gravou Ou no meio da madruga, né? Foi na madruga Foi no meio da madruga Ele falou, ó Então você pegou o seu apelado reality da brasileirinha É, só que eles não estavam Eles estavam dormindo normal, né? Eles não estavam dormindo É, porque os caras ficam ali, né? O dia inteiro A gente ficava na casa Filmavam 24 horas da brasileirinha Aí os caras ficavam lá, né? É tipo um Big Brother E é engraçado que o Chacha falou Vou te passar o endereço Falei, puta, vou ter que sair de casa Você não tem deusaço E todo mundo queria saber onde era a casa das brasileirinhas Pus lá 700 metros da minha casa Falei, caralho Caralho A casa precisa de 700 metros da minha casa, velho Sempre foi E eu nunca soube Ninguém sabia Tipo, posto Borracheiro Ninguém sabe, velho Escondidasse Escondidasse Dá pra ir a pé, cara A pé, velho Ele não acredita Aí os caras pausaram a transmissão ao vivo Pra nós entrar, acordar o cara Chegamos Tava Elisa Sanches na casa lá Aí fizemos a sacanagem Tipo assim Mó fita pra acordar o cara Porque ele tem a rola grande, né? Tipo, esse é o pagode do ofensa, né? Por que que vamos acordar o cara? Porque ele tem uma rola imensa, velho Porque ele é pausudo Imagina O cara é famoso por ser pausudo Mas é bom isso, né? É Não sei, mas tipo É, a gente nunca vai saber Mas imagina o tamanho do ego desse cara É, ele é a gente boa, velho Ele é a gente boa Não, é porque eu falo assim de homem, né? Homem bobo Tipo, caralho Eu sou famoso por causa da minha piroca E ele é o cara, tipo, mais famoso Não tem um ator mais pornô Mais famoso que ele brasileiro, entendeu? Não tem Não tem, mano Não, eu não sei Não sei nome de ator Ah, então assim Tem o Catra, né? O Mr. Cato Não, o Mr. Cato Nego Catra Nego Catra Por um momento eu falei O Catra, por isso não Nego Catra Eu lembro de uma das antigas Big Mac Big Mac Muito louco Cara, vamos com o Big Mac Tava muito louco É A gente caralhou no Oscar pornô também Aí a gente conheceu vários Ah, tá Tem o mano que fazia o... Teste de fidelidade O Oliver Mas ninguém é o Kid Bengala, né? É, o Silvio Santos do pornô O Kid Bengala É um nome maravilhoso Tchau, tchau Obrigado.